Fala aí, rapaziada da Integral, tô de volta E hoje vocês vão conhecer o Cafofo Novo aqui Vou falar um pouco sobre a preparação Sobre esse tempo largado aí Que todo mundo tá na curiosidade Lancei aquela foto no Instagram O bagulho gerou uma polêmica E é isso aí, umas pessoas comentando mal Outras me defendendo e rolou aquele bafafá E eu só aqui, rachando o bico E é isso aí, obrigado quem me defendeu Chega mais Bom, primeiramente É um prazer estar de volta nos vídeos aí Fiquei um tempo afastado Por conta de muita correria e tudo mais Não rolou a preparação com o Patrick A gente preferiu deixar isso Pra um ano posterior Onde eu pudesse ter o ano todo Pra me dedicar E fazer valer a pena, né Esse ano tive muito Além das presenças VIPs Que teve semana que eu viajei Três vezes pra outros estados Tive muito Muitos trampos aleatórios Sem ser o da minha loja E eu De cumprir O que eu devo com os meus patrocínios Graças a Deus Fui coerente com os patrocínios E todas as responsabilidades Que eu tinha com eles Eu tô cumprindo até hoje Nunca falhei nenhuma Nem quanto presença Quanto vídeos requisitados E tudo mais Bom Primeiro Falando aqui Dessa casa Tô morando junto com a minha mulher A gente mudou Eu mudei pra cá Antes Um pouco antes dela vir E tava bem De ponta cabeça aqui Ela aí A gente começou a ficar E tudo mais Vem a morar junto E aí tô dando Uma arrumada Um talentinho No cafofo agora Nossa TVzona De 70 Sofazão Vai o empenho né Pinta tudo as paredes Bota as persianas É Vai o empenho chato né Que se eu não tivesse casado Não ia fazer isso aqui nunca Só ia gastar o dinheiro Na esborda Ai caralho Mas bom Isso é irrelevante Meu shape Meu shape decaído aí Agora não tem Nada a ver com isso Pelo contrário Foi Ocasionou De que eu tava Numa muita correria aí E eu acho que muita gente Vai se identificar comigo Talvez não Alguns atletas aí Ou Pessoas que queiram Ficar como esses atletas Que só come Treina Dorme E chábram E tira um tempinho Pra julgar a vida dos outros É Com a maioria das pessoas aí Eu tive muito trampo Além das minhas presenças Eu ficava Três a quatro dias Da semana Fora da minha casa Ou de São Paulo Então por exemplo Tinha três noites Pra dormir com a minha mulher E conciliar isso Tendo pais separados Tendo minha mãe Uma vez cada duas semanas Meus irmãos Meu pai Que eu gosto Demais Dos moleques Sinto falta Porque eu já morei junto Com eles Sinto uma falta tremenda Meus irmãos Eu vejo eles Uma vez cada dez dias Assim E pra mim isso é muito ruim Chegar nas presenças E ter muito tempo Pra resolver E as vezes Ter a última hora Do dia livre E Sabendo que eu tinha Alguma Se eu quisesse um shape Eu ia ter que fazer Um monte de coisa Sacrificar um monte de coisa Inclusive essa minha última hora Que eu poderia chegar em casa Deitar com a minha mulher Ver o Netflix Dar uma relaxada Eu sabia que essa não era a hora De eu querer Acelerar uma preparação E perder esse tempo Essa Esse momento aqui Que foi Ter mudado pra cá E Morar E começado a morar Junto com a minha mulher A gente tá arrumando A nossa casa Entendeu? Perder esse Esse momento Único Eu diria assim E Acelerar uma preparação Sendo tão Tão jovem ainda Virtude! Tendo tempo Posterior Cheguei até a pensar Em não competir Esse ano Mas aí Consegui dar uma estabilizada Nessa correria Aí Dessa rotina Comecei Já faz duas semanas A minha dieta Minha preparação Tô fazendo sozinho Por enquanto Como eu disse Não fizemos com o Patrick Porque Não ia valer a pena É Não Tinha tempo Pra me dedicar o suficiente E Com um coach assim A gente tem que fazer Um período de office Tenso Seis meses Mais os quatro meses de cutting Pra começar o cutting Seco Bom Meu shape Tá Sanhaca Aqui Olha isso aqui Vai desacreditando Mas os caras Não desacreditam E eu também não A gente vai botar o shape aí E a gente E eu deixo pra vocês A questão aí Em quanto tempo Você acha que eu vou botar o shape O Eu vou competir Em alguns campeonatos Esse ano O campeonato que eu vou falar pra vocês Que com certeza Eu vou competir E pra vocês Rolarem Que vai ser Um bagulho único Aqui no Brasil Estreia É o Mister Olimpia Amador Na feira BR Trade Fitness O BT FF Pro Também Que é na feira Tudo Acho que é dia 19 20, 21 de outubro Então não percam Vai estar animal Vai ser um evento Diferenciado aqui no Brasil E esse É o evento Que eu vou competir Aqui no Brasil Também Deixe sua opinião aí Em qual que eu vou competir Na gringa Vai ficar pro próximo vídeo Bom Agora vai começar Card de jejum Treino com o Sr. Brandão Provavelmente Todos os dias aí Ele chegou Tá bem Bem Depletado aí Bem cansado Depletado não Porque ele já comeu Igual um boi maluco Tá aí Por causa do bochechudo já Mas ele falou Que vai me dar essa força Por morar lá Do lado da Aqua E eu ter a loja lá É lá que eu tô treinando E fazendo uma hora De cardio já Pós treino também E A gente vai começar A treinar junto Até pra Me incentivar A puxar Porque as vezes Eu tô numa correria Lá da loja Acabo esquecendo Se ele chega lá E fala Pô Tá na hora de treinar Vão treinar Eu paro tudo Que eu estiver fazendo Já Tendo uma hora Combinado com ele Já peço pra minha mina Que a gente não Tem funcionário ainda E sou eu E um sócio Se ele não tiver Eu já peço pra minha mina Ficar na loja Ou pra mina dele Que eu vou agora Ter que priorizar Essa parte da preparação Atualmente Tô com 115 quilos BF Escroto Nem se fala A minha rotina Tava o seguinte Viajava muitas vezes Por semana Chegava em casa Tinha muito tempo Pra resolver Algumas buchas da loja Outras com Como eu já disse Em outros vídeos Com projetos E esquemas Com meu pai Numa Numa sociedade De uma Empresa de elétrica Outra montadora E tem Uns empreendimentos Também Que Tem umas pessoas Que Que ficam Responsáveis Por analisar Qualquer fator Que vai dar 15% De lucro No investimento Por exemplo Tem um leilão ali Se comprar o carro Por quanto Aqui já tem um esquema Pra arrumar E esse mesmo carro Já tem outra pessoa Pra vender Que vai dar 15% Entendeu? Mesmo que não seja Sozinho Que entre em 5 sócios Entendeu? 5 parceiros Nisso daí Cada um investe Um tanto Que vai dar O 15% Pra ele Já é Isso aqui Tem uma pessoa certa Que já analisa Isso E já vê A pessoa que vai Arrumar A pessoa que vai Comprar Isso eu dei um exemplo Que é de carro Entendeu? Mas pode ser Com qualquer coisa Se falar que essa almofada Aqui vai dar 15% E for fácil Demorou Vamos comprar Essa almofada E fazer Virar dinheiro Bom Vamos lá Agora Pauleira Essa preparação Estou arrumando A casa Estou arrumando A vida Estou gastando Dinheiro pra caralho Não é barato E aí Pra todo mundo Que se prepara Sabe que Perto de uma Preparação Bem feita Vai mais dinheiro Em qualquer coisa É embaçado Mas Não estamos aqui Pra choramingar Vamos que vamos Que eu não estou fazendo Isso forçado Estou fazendo O que eu quero Espero Atingir a aprovação De vocês Empolgar vocês E motivar vocês Principalmente você Que está Triste Que está Em uma situação Não muito boa Tanto de shape Quanto de cabeça Levantar do sofá Igual eu estou aqui Mandar bala No bagulho Mostrar Que você pode Mostrar pra você mesmo Que você é capaz Que você é melhor Do que você pensa Então vamos embora Vamos meter uma hora De cardio aqui Depois vamos Botar uma refeição Reforçada E vamos pra Acom Mandar um treino Bora Sentado fodeu As pancinhas Bom vamos daqui Que eu tiro na bike Do suporte Dá pra dar um rolê No Ibirapuera Pra algum lugar Só precisar Só precisar Aqui Que moro Estou mais Na quebrada Aqui Às vezes eu vou cortar O cabelo Roadbike Ali Eu fui cortar o cabelo Ontem Não tinha luz No bagulho Foi tipo Adriano Imperador Botamos O bagulho Na rua Botamos a cadeira Na rua No bagulho Falei Vai Manda bala Aí Foda-se Já era De qualquer jeito Só Já não bata Peludão No vídeo Sem cortezinho De cabelo Aparecendo Atatuba É Awesome Mano E aí Renatão Ficou de vir gravar Hoje Fábio Meteu do louco A roda Não tá funcionando A roda Não tá funcionando A roda Não chegou Sabe que Tá zoado Mas o Cris Confirmou pra mim Agora que ele tava junto A hora que Que a roda Zoou mesmo Então tá perdoado Renatão Mas na próxima Nós vamos mandar aquele treino Lá Já sabe até o que vai acontecer Deixa eu voltar pro pique Mas eu ia ficar louco Bom Aí Já comprei essa bike aqui Como A gente tem um peso Muito elevado Tem que comprar uma bicicleta boa Se você quiser Andar no Na rua Tudo mais Porque Com 120kg Eu não tô com 120kg agora Tô com 115kg Mas provavelmente Vai voltar pro 120kg aí E depois Começar a baixar Com a hora que eu apertar De verdade a dieta Por enquanto Tô apertando mais os cardio Se a bicicleta não for boa Provavelmente vai rachar o quadro Ou o garfo da frente Vai dar problema Se a roda da frente Não for boa Vai entortar Primeira guia que você for descer E tudo mais Então é um investimento Pra você fazer Se você gostar de andar de bicicleta Bom Na minha casa Lá embaixo Postejarmente Quero arrumar tudo aqui Quero ver se eu compro Mais uma esteira Talvez Uma escada Não sei Porque escada é muito caro Se você for Se você for As escadas da Matrix Aí se você for comprar Zero bala É 50, 60 conto Você é louco Eu lanço mais uma nave Com esse dinheiro aí Tem que arrumar Uma azada Nos esquemas Bom E aí como Prioridade Estou arrumando Minha casa primeiro Também não Está sendo barato Aí falta a cozinha A cozinha está Anos 80 No bagulho O quarto Minha menina está dormindo Já dei uma ajeitadinha Na verdade é ela Ela que Se não fosse ela Se estivesse solteiro O bagulho ia estar Só o colchão no chão Na televisinha Que eu tinha já De 40 polegadas Na TV Sem nerd Sem nada Só com o Chromecast Botado na Espetado na TV Bom Tem o closet ali Também E os banheiros Então vai uma bala E querendo ou não Para fazer isso Você precisa de tempo Algumas coisas Eu deixo tudo Por conta da minha mina Outras Também quero estar junto Para ver Qual que vai ser Cara Esqueci de tomar Um bagulho O que você tinha esquecido? Você tem que tomar lá Cafeína Caralho Aí ó Tipo natural Você acha que aqui Toma paradinha? Eita Nois Não que vamos Chinelo mesmo Cardizão Não está quebrada Fazer card no silêncio Porque Se botar uma música ali Tira os direitos Autorais do vídeo Tá foda Próxima vez Eu pego um fone Porra Vou ter que parar Meu card Tá louco Minha mulher Você só dorme Tá louco Sem distrações na preparação Vamos lá Aqui ó Hoje particularmente Vou anunciar Essa volta aí Ver A quantidade de A porcentagem dos seguidores Que vai Correr a favor de mim Que vão Querer me denegrir Lá nos comentários E Já já Vamos pra Aquas Mandar um treino Acredito que o Rafa Vai lá Vai estar lá Ontem ele estava lá Estava quebradão Não conseguiu treinar Teve que se poupar Pra treinar hoje Comigo Porque ele está ligado Que o bagulho é embaçado É mano Pra mim Vai ser alguma motivação a mais Treinar com ele O bicho é com a casca grossa E eu estou precisando Disso Priorizar a preparação Agora Na minha vida E Fazer valer Essa parte agora também Que o patrocínio requer Também Então acho que O que eu já O que eu A minha proposta Desde o começo Também incluía competir E eu me vejo Algo em falta Se eu não competir E eu cobro de mim mesmo Acredito que Não deveria O patrocínio não deveria Cobrar menos E ganhar Pelo menos Uma competição no ano Claro Tipo das competições Que eu já fui Agora se a competição For internacional Uma competição Que eu nunca fui Ou uma competição Que eu nunca ganhei Eu acho que qualquer Evolução nela Ou até mesmo Do shape Já Já cumpre como Como dever Como dever aí Já é Como dever cumprido Agora Se eu Se eu subir Num campeonato Que eu já subi Subi de uma forma Pior do que eu subi Em ano posterior E ano Em anos passados E ter uma colocação Pior do que eu tive Em outros anos Eu acho que não condiz Com o que Com a imagem Que eu quis trazer Quando entrei Pro patrocínio No caso Integralmente O bagulho Como é dark Tem que enxergar Caveira no bagulho É um milhão Eu já tô pilhado Da cafeína Muito louco Falando pra caralho Olha o meu segurança Aqui Tá metendo do ovo Tá indo embora Cardinho Concluído Os haters Vão se deliciar Pelo amor de Deus Primeira refeição Aqui ó 250 de batata doce Com 13 scoops De nitro hard Chocolate com amendoim Estranete de baunilha Chocolate com amendoim Passa de Batata doce Não vai ficar lá Essas coisas Não filmam Minha pia entupida Agora já filmou Fazer o que né Minha pia entupida Falei que eu tinha que arrumar Na cozinha A geladeira não pode filmar Pior é que essa cafeína me deixou pilhado mesmo Faz tempo que eu não tomava cafeína nem estimulante Esse oxidral da Já tomou já Você não toma né Mano Esse oxidral é você Quem que gosta de cafeína pode tomar O oxidral da integral Já até falei que tava no negócio Falei Viu O que que tem nesse negócio aqui Cana Toma Ficou maluco E aí beleza Tudo bom Contracado aí Você tá com crédito na banca ainda ou meu menino já pegou tudo Sei lá Você já pegou tudo Ah não sei Você tá anotando Puta Não peguei minha carteira Tô anotando nada Ah já tem jeito aqui Não tá aqui meu carteira Nesse jeito também Assim ó Treinado Treina Tira a caixa daqui ó Mostra meu chiclete aí ó Aí Só encostar aqui ó Guilhermina Rogério do chiclete Chama no rolher aqui Correria mano Pode passar que vai ser nós Vai na paz É nós Será que nós estamos atrasados? Salve salve rapaziada Vamos fazer um treininho com o Rossi hoje aí Não sei se vocês já acompanharam um pouco do dia dele Já acompanhou? Agora vamos fazer um treino com ele Vamos trocar uma ideia E ver qual é que é Qual que vai ser a preparação dele pra esse ano Quais são os objetivos Vamos trocar uma ideia com ele Vamos lá Bom rapaziada Estamos aqui na Academia Aqua Mais uma vez agradecer ao Rafa aí Por abrir a Academia pra nós Sempre de portas abertas aí De domingo a domingo 24 horas por dia Vamos fazer o que hoje? Peito ou Rossi? Bora Fazer um treininho de peito Passar algumas coisinhas aí pra vocês Mas o mais importante É nós trocar uma ideia né Rafa Falar pra galera Os planejamentos Vou dar um papo em dia E fazer o planejamento Vamos lá então Do you think I'm crazy I've done all this before I'm waiting for the right time To change tears even more Losing is for losers And that is not an option here This is what I made of And you will never have a fear When there's no one sitting on the throne Let me be the one showing you what I know Down here is not a serial bird I will get up there And make sure I never will return Let me be the shadow of your peace tonight Lets me be the superhero In this fight Losing is for losers And that is not an option here Bom, rapaziada, finalizamos o treino aqui agora Todo esse começo de ano vocês acompanharam minha preparação, tudo falando pra vocês Agora é a vez de passar a bola pro menino aqui, ó E vamos acompanhar a preparação dele, saber o que ele vai fazer, quais são os planos Fala aí, Rocha, pra galera, você ficou quanto tempo aí? É, eu tive falado lá em casa já, mas eu fiquei dois meses a três meses sem treinar Sem treinar sim, treinava uma, duas vezes na semana de qualquer jeito O resto era presença, e quando não tava na presença, tava resolvendo os B.O. de trampo aqui Ou da loja, de outras coisas também com meu pai E os outros negócios que eu tenho E... Tava resolvendo outro lado da vida, né? A maioria dos dias sobrava uma hora pra eu tirar o lazeiro de casa, assistir o Netflix Aí ou eu treinava de qualquer jeito, não ia dar pra me preparar nem fazer nada Ou eu ficava com a Lalesca e curtia um pouco minha família também alguns dias Então eu decidi ficar esse tempo aí, foi bom pra minha cabeça, pra tudo E agora consegui ajeitar toda a rotina pra poder embalar a preparação O bom é que tipo assim, você fazendo isso, beleza, dá uma decaída no físico Mas a sua mente renova E outra, toda a preparação que você vai fazer agora, tudo vai responder melhor Treino, dieta, os ergogênicos, tudo vai responder de uma maneira mais efetiva Porque você ficou um tempo sem Quando você fica muito tempo fazendo tudo em uma rotina, seu corpo acostuma Nosso corpo acostuma com qualquer tipo de situação Então essa fase é necessária, né? É a fase que eu tô entrando agora Pós campeonato, vou ficar agora uns dois meses aí treinando três a quatro vezes por semana Um treino mais leve, descansando, comendo o que eu tenho vontade Pra realmente a hora que voltar a fazer o trampo, fazer de 100% Igual você vai fazer agora, né mano? E também, o que eu sempre falo, muita gente acha que larga a faculdade, larga o trampo Pra querer ir nesse mundo de fisiculturismo Falo pra galera, que também não pode fazer isso Tem que se preocupar com a vida financeira também E não apostar só nisso, sabe? Porque tem muita molecada aí que eu sei que se inspira na gente Que tipo, a molecada tá largando, até aluno de consultoria Não é que falar, mano, vou largar a faculdade porque eu quero competir Vou trampar de qualquer coisa, não é que eu largo o estudo Se isso não virar pra ele, ele precisa ter uma base, precisa ter da onde tirar Até pra fazer a preparação, ele precisa de um trabalho, precisa de dinheiro Porque envolve dinheiro Então tipo, se você pensa em competir, você tem que pensar primeiro em trabalhar Pra fazer o dinheiro, pra você competir E outra, você precisa pensar no futuro, né mano? Isso, é A vida de atleta a gente sabe que mais gasta do que ganha Muito, muito Então tipo, você tem que pensar no seu trabalho, pensar na sua família E tem que ser todo um conjunto que anda a favor disso, né? Então tem certeza que esse meio tempo aí que você ficou parado Claro Você reorganizou toda essa sua Isso, exatamente Sua parte da sua vida Pra agora você ter o suporte total pra fazer preparação, tranquilo, tudo organizado Exatamente Sem dor de cabeça Bom, o que eu falei pro pessoal aí, que em outubro, né? Na feira da BR, lá no Ministério Olimpia Amador Até lá são quatro meses Quatro meses, eu acredito que dá pra votar aí Não, o Rocha é um dos caras que tem a melhor genética que eu conheço Tipo, mano, com 23 ou 24? 23 anos filha da puta Tem, mano, as melhores pernas que tem no Brasil O braço completo, não tem o que falar E tipo, consegue fazer o físico dele ficar competitivo em um mês Então tipo, o Rocha que vocês viram hoje Daqui um mês você vai tá vendo ele de novo Vai ser completamente diferente Então, tenho certeza que isso é um fator que te beneficia bastante Né? Lógico, tem todo o seu comprometimento com dieta, treino Mas isso é algo que ajuda bastante, mano E espero que possa motivar muita gente Com certeza É que o principal motivo do nosso canal é motivar o pessoal moleclado aí E passar a informação, né mano? Tipo, agora vocês vão acompanhar tudo que ele vai fazer Na preparação, sobre dieta, treino Tudo que a gente pode passar pra vocês, né? Como atleta Tenho certeza que o Rocha vai passar E tipo, é aprendizado pra vocês, aprendizado pra mim A gente fala Tipo, eu e o Rocha, a gente conversa muito E ninguém sabe, tipo assim, tudo de uma preparação, tá ligado? É sempre coisa nova Igual agora fiz as finalizações com o Cris Eu tenho certeza que a gente conversando Eu vou conseguir passar, agregar algo pra ele A gente vai trocar uma ideia e vai tipo Entrar num conceito de algo novo Que a gente não fazia, enfim Então a gente sempre tá trazendo esse conhecimento pra nós E pra vocês também aí, que acompanham os vídeos, né Rocha? Sim, com certeza É isso aí Vamos lá Boa Pode contar comigo Tem certeza que vai ser Sensacional Fica por dentro aí rapaziada Olha quem chegou ali agora Acompanhe Olha o seu giga mastodonte O maior de todos Então é isso aí Quem gostou Fideliza no like aí Deixa seu comentário positivo Se você acredita que eu vou botar o shape Se não acredita, pode falar aí também Sem rancor Pode descascar no vídeo aí Que é nóis Esse vídeo foi pra isso mesmo Um dia eu fico daquele tamanho ali, ó Olha lá o tamanho do menino Do you think I'm crazy? I've done all this before I'm waiting for the lifetime to change this even more